Nesses próximos dias nós vamos fazer três bestcamps. Cada um vai analisar as seleções convocadas no Troféu Brasil, as suas respectivas chances, os critérios e o tipo de seleção que nós estaremos enviando para as competições. A primeira delas é a seleção do Campeonato Mundial. A seleção do Campeonato Mundial vai ter um total de 21 nadadores participando do Mundial de Guanju. São sete nadadores que foram classificados pela soma dos quatro tempos e os revezamentos quatro por cem metros de santo livre e quatro por duzentos metros de santo livre que ficaram entre os sete melhores tempos do mundo. Outros treze nadadores que obtiveram os índices A e estão classificados pela ordem do ranking mundial de 2018 e ainda foi adicionado mais um nadador que foi o André Luiz Calveiro, nadador da Unisanta e foi o quinto nadador na prova dos cem metros de santo livre e levado como primeiro reserva. Os classificados do Brasil, a seleção brasileira masculina, principalmente nos revezamentos quatro por cem metros de santo livre é uma seleção muito forte. A soma dos revezamentos quatro por duzentos, por exemplo, nos coloca hoje como o terceiro tempo do mundo. Estou falando de Fernando Schaeffer, um quarenta e seis, vinte e sete, Breno Correia, um quarenta e seis, sessenta e seis, Luiz Altamir Melo, um quarenta e sete, vinte e três e o João de Luca, um quarenta e sete, vinte e seis. O quatro por cem metros de santo livre é ainda melhor. A soma dos tempos nos coloca na segunda colocação. No quatro por duzentos, o primeiro tempo seria na soma a Rússia, Grã-Bretanha em segundo e o Brasil estaria na terceira colocação. Já no quatro por cem metros, nós somos o segundo. A soma daria, pelos tempos de Marcelo Quirighini, quarenta e sete, sessenta e oito, quarenta e oito, onze de Breno Correia, quarenta e sete, quarenta e oito, trinta e quatro, e Pedro Spajari, quarenta e oito, cinquenta e três de Gabriel, nos coloca na segunda colocação. São dois bons revezamentos, são dois revezamentos que vão para o Mundial de Guanju com chance reais de medalha. Lembrando que em nenhum dos levantamentos foi colocado a seleção americana, e a seleção americana não foi colocada porque ela não teve sedetiva este ano. Os atletas que vão para o Campeonato Mundial foram apurados no ano passado. A seleção brasileira ainda tem classificados para, além desses sete narradores para os revezamentos, ainda tem classificados para o Mundial os atletas Bruno Fratos, cinquenta metros dado livre, ele que, com o 21-47, fez o melhor tempo de dois mil e dezenove, quarto tempo, esse tempo seria quarto tempo no ano passado, ano passado que ele inclusive terminou a temporada com o segundo melhor tempo feito no Troféu Brasil. Brando Almeida, com os quatro, treze e sessenta e nove, nos quatrocentos medalha, que é nono tempo no ranking do ano passado, nadador que foi finalista no Campeonato Mundial de Budapeste, chances reais de final. A Etienne Medeiros, que é a sua melhor prova, mesmo tendo feito no índice, no sem costas e no sem livre, a melhor prova dela é os cinquenta metros, nadador livre, ficou na décima colocação do ranking mundial do ano passado, vinte e quatro, cinquenta e três. Ainda tem os cinquenta costas, que não é prova olímpica, mas provavelmente está entre as melhores do mundo e deve subir ao pódio, quem sabe até um título mundial mais uma vez. Uma das surpresas da seleção, Caio Rubutiz, ele que fez o índice, tanto nas provas dos duzentos metros nada do peito, quanto nos sem peito e nos duzentos medley, é nos duzentos medley a sua melhor chance, um quase cinquenta e sete e setenta, para quem nunca tinha quebrado a barreira dos dois minutos, para mim foi a grande surpresa agradável desse troféu Brasil, está no patamar hoje de nível mundial, espetacular, a fase que vive na dor Caio Rubutiz, é uma das grandes forças para essa competição. Guilherme Guido mantém a liderança no nado costas do país, é reconquista, ano passado ele foi batido na prova de sem costas pelo Gabriel Fantoni, esse ano ele não deu chance para o Fantoni, já saiu na frente, virou na frente, chegou na frente, foi o único nadar abaixo dos cinquenta e quatro segundos, o cinquenta e três, o oitenta e três é fraco, ele sabe disso, é tempo que não passa, talvez nem da eliminatória, e mais do que isso, até compromete um pouco o revezamento quatro por cem medley. Por sinal, dos três revezamentos masculinos, o quatro por cem medley do Brasil é o único que não estaria classificado automaticamente pelo sétimo tempo do último mundial, então é um revezamento que precisa melhorar. Os próximos dois nadadores, são os nadadores Felipe Lima e João Luiz Globo Jr., ambos espetacularmente nos cinquenta metros na do peito, 26-4-2, 26-4-8, o tempo feito nas eliminatórias, as provas não olímpicas, e os tempos da final, 59-56, tempos que são abaixo do índice de classificação estabelecido, mas não o suficiente. Isso não dá final, eles sabem disso, no último mundial, em 2017, 59-2, foi o tempo para chegar à final, ambos estão conscientes disso, ambos sabem que vão ter que nadar melhor, mas, com a experiência, dois nadadores, talvez dos mais veteranos, que vão estar em toda a competição, e saem em busca do tão desejado 58, que é a marca que seria colocar o Brasil um patamar global de referência. Os 100 metros borboleta, estaremos representados por Vinícius Lanza, que fez 51-66, não é a sua melhor marca pessoal, ele, que, na minha opinião, é realmente já, há duas, ou três temporadas, o melhor nadador de borboleta do país, vai precisar, não só fazer o seu melhor, que é 51-42, mas, melhor do que isso. O 51-66, não é o suficiente para chegar à final, talvez não seja o suficiente, nem para passar da eliminatória. Então, e outra, compromete também o 4x100 medley. O Brasil, para ter chances, no 4x100 medley, que tem, no 4x200, e no 4x100 livre, precisa ter melhores parciais de costas, de peito, e de borboleta. Os últimos nadadores, que entram, pela ordem de classificação, o Leonardo Santos, nadador do Pinheiros, pelo Medley, 1,59-56, é outra marca, que está abaixo, do padrão, estabelecido, do índice, mas não o suficiente, para passar das eliminatórias, ele inclusive, já tem, nadador na casa, de 1,58 segundos. No apagar das luzes, nós tivemos, no último dia, o Leonardo de Deus, incluindo o tempo, a marca de 1,58-12, nos 200 costas, o Léo, que estava, bastante doente, um problema, de dor na coluna, uma inflamação, que teve durante a competição, teve seu desempenho prejudicado, mas, detalhe, tirou um coelho da cartola, literalmente, no domingo de páscoa, com 1,58-12, o suficiente, para garantir o índice A, garantir a classificação mundial. E lá no mundial, vai nadar o 200 borboleta, porque ele tem, já nadou, abaixo disso, no ano passado, no Pan Pacífico, a marca Vale, ele e o Luiz Altamira, vão nadar a prova 200 borboleta, o Luiz Altamira também fez, no ano passado, ambos vão ter a marca, ah, e vão nadar o 200 borboleta, em Guanju. E aí sim, mostrar realmente, quem é Léo de Deus, porque esse 1,58-12, também não passa da eliminatória. Os dois nadadores de fundo, o Guilherme Costa, com 15,05-91, e o Diogo Vilarinho, o 15,06-80, abaixo do índice de classificação, o suficiente para garantir o índice, mas não o suficiente para passar das eliminatórias. Aliás, os dois vão ter que tentar fazer, em alguma outra competição, por esses próximos dias, alguma marca mais expressiva, tentando colocar os seus nomes numa final melhor. Lembre-se, quem nada uma prova de fundo, nadar numa série forte é importante. Nadador de fundo numa série forte é muito importante. Então, em busca disso, os dois devem nadar numa dessas competições internacionais, aí quem sabe, para melhorar a marca, pegar um melhor balizamento, porque o 15,05 e 15,06 não é o suficiente. A surpresa, na minha opinião, Viviane Jungblut, que entrou com, fez os dois índices, tanto dos 800 quanto dos 1500, e cabe aqui um detalhe em relação a Viviane. Viviane que, ela junto com o Diogo, vai se tornar a primeira nadadora da história do Brasil a nadar o Campeonato Mundial de Águas Abertas e Natação. Isso é muito bom, isso é expressivo, e tomara que tenha tudo certo para que a Viviane consiga um bom resultado. Viviane, inclusive, que, pelo fato de disputar as Águas Abertas cerca de 10 dias antes, antes da natação, ela já vai saber, inclusive, se ela vai para os Jogos Olímpicos ou não, porque se a Ana Marcela entra entre as 10 e a Viviane não entra, o ciclo de Águas Abertas para a Viviane termina ali mesmo. Então, a Viviane está consciente disso, vai em cima, em busca das duas, quem sabe já pode garantir a vaga na Olimpíada se entrar entre as 10 nas Águas Abertas, e se não entrar, e se, infelizmente, para ela, e não para o Brasil, a Ana Marcela entrar, acaba a temporada de Águas Abertas em todo o ciclo, para ela, ela vai ter que se dedicar à piscina. E é importante que se diga que ela já tem o índice A feito para os Jogos Olímpicos em 2020, embora não seja porque a seletiva brasileira só acontece no ano que vem. O último classificado é o nadador André Calvelo, o quinto nadador do revezamento, 4% em estado livre, totalmente justificado à convocação, quem sabe pode até ser utilizado e não ser utilizado. Diferente da regra olímpica, onde todos os nadadores que são convocados como reservas, obrigatoriamente, têm de ser utilizados nas eliminatórias. Não é o caso do nadador André Calvelo. O André Calvelo não precisa ser utilizado, ele pode ir apenas como reserva para treinamento e pode ser utilizado se quiser poupar um dos nadadores. Lembrando que o Bruno Fratz, que está na delegação, ele é o sexto, ele também pode ser utilizado como reserva. E aí, o nadador reserva pode permitir, por exemplo, que seja poupado o Marcelo Quereguini ou qualquer outro nadador só nadando na final. Os principais equipes do mundo fazem isso com uma certa frequência e, por que não, o Brasil pode se dar ao direito, já que tem uma equipe tão forte. E lembrando, o André Calvelo também tem um índice A de classificação para esse Mundial. O nadador Murilo Sartori, que seria o primeiro reserva do 4x200 metros dado livre, por consequência, até mesmo por equidade em relação à prova do 4x100 livre, também teria direito a ser classificado para a seleção que vai ao Mundial de Guanju. Em comum acordo, a CBDA, a diretoria técnica, junto com o seu treinador, o Fábio Cremonis, entendeu que o atleta estaria mais focado em fazer sua preparação para o Campeonato Mundial Júnior, que acontece em agosto. Se ele fosse convocado para o Campeonato Mundial de Guanju, seria uma bela reforça, poderia dar as eliminatórias, poderia poupar um João de Luca, por exemplo, mas estaria três semanas sem seu treinador, sem seu programa voltado para o Mundial, e aí a CBDA junto com o técnico do atleta optou por não convocar. Essa é a seleção brasileira que vai ao Campeonato Mundial de Guanju e a gente volta amanhã com a seleção que vai para o Campeonato Mundial Júnior de Budapest. de Budapest. Júnior Júnior de Budapest. Júnior Júnior Júnior